Esse cara vai remar um Hunter. Agora é caí na corredeira. Primeira vez que eu vou remar um Roberto. Caí entra do lado, sai do outro. Tá acostumado àquele canudinho lá, o charutão. Eu vou dar uma remada à cota aí, colega. É que solta o seu leve, não. Não, acho melhor não. Não, não pode engatar uma coisa. Ó lá, lá, lá. Pode entrar, não sai do outro. Bota aqui, ó. Ô, Fábio, busca aquela de 100 que tá ali na frente, ó. Busca aquela cerveja que eu deixei na ponte. Sem condições, viu, assim? Tá, viu? Tá saindo. Aquecimento. Olha lá. Ó, galera, só pra fazer um briefing, hein? Tem que cuidar que onde tem... Tem... Cacruto pra fora da água é pedra florada, viu? Procure desviar. Tem que cuidar pra nunca deixar de lado ele pra água, né? Que nem onda. Lá na esquerda é mais fundo. Que esquerdo, o quê? Vai onde quê? Tem que ir lá no outro. Aí, as pedras! Ah! Ela já virou um lá Ô Roger Procura segurar ele na remo Aqui é mais fácil do que tentar virar ele assim Mas assim quando ele embalar e tu não conseguir puxar ele Segura ele aqui Que daí é mais fácil Lá o outro vai bater nas pedras Deixa reto Limba na pedra E tem que cuidar pra não deixar ele levar naqueles troços assim Aqui esse cantão ali Ali geralmente tem corrente ruim E o Luiz Se tu não conseguir corrigir ele assim Trava ele na água É muito estranho O que ele fez? Especha na regulagem dele, ela é bem intermediária ela é muito longe, ela é muito curta mas é bem isso ó a camada forte, curta, é um contato Ó, estão preparando o café. Pô, olhei meu voto. Te molhou? Molhou o voto. Como? Ah, você deu remada. Uma arrecada. Uma arrecada. Olha aí, gurizada. Olha as pedrinhas ali, ó. Agora tu imagina o Wave. Wave ski. Fica em cima da água. A lateral dele é... É isso aqui? Exato. O tempo todo parece... Eu não tô na onda, cara. Eu tenho que andar assim. Eu tô na onda e ele tá com o cheiro. Atenção agora aí, gurizada. Se lembra do filme de Daniel Boon que o índio descia naquelas cascatinhas. Tem pedra, tem pedra. E aí... 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 Ó que tá andando. Agora vamos ter que remar. Brincadeiras! Oi! A primeira piscina tem que cair, tá bom? Eles que só tinham remado o caiaque na piscina em casa. É leve? Levezinho, né? O teu casco dele sofreu o peixe com aquelas pedras, né? Mas tu sabe que... Não, mas eu digo por causa do leme, as quilhas. Vai, quebrou o azar, que acerta e vai. Olha ali, ó. Mexa aqui, ó. Bem na esquerda. Tem uma ilha no meio. E agora? E agora? E diz ligeiro. Diz um lado aí, meu padre. Pega o de lá. Pega o de lá. Diz um lado aí. Pega a direita. Fio vermelho! Fio vermelho! Fio vermelho! Vai lá! Vai aí! Tira a mão pra Márcega! Tira a mão pra Márcega! A qualquer coisa que sobe de novo! Uhuuu! Tira a mão pra Márcega! 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 Tchau, tchau.